Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma descoberta que, assim, mudou a saúde do meu cabelo, a forma que eu cacheio ele, e eu queria muito passar essa dica. Eu vi, na verdade, acho que no TikTok, e eu achei genial, porque você não danifica seu cabelo com a quentura, né, do Babyliss, ou da chapinha, do secador. Então seu cabelo ficou muito mais saudável e dá, simplesmente, um resultado até que melhor de quando eu faço Babyliss. Não é difícil de fazer, até a minha mãe já aprendeu e tá amando também. Então é isso. Aqui eu tô com ele, acho que no terceiro dia, tendo feito os cachos. E... Ai, deixa eu... Agora que eu tirei o... Agora que eu tirei o negócio que eu vou... Que bota! Mas... Como que eu vou falar com esse cabelo assim agora? Puts... Que má ideia. Deixa eu tentar dar uma ajeitada. Vou voltar com os sorteios aqui em todos os vídeos no canal. O último é claro que eu não quis fazer o sorteio, quis fazer realmente a homenagem. Mas agora estamos de volta, então o ganhador do vídeo da semana... Sei lá qual semana, faz muitas semanas, mas do penúltimo vídeo aqui do canal foi esse daqui. Se você quiser participar de todos os sorteios que eu faço aqui no canal, basta você ser um inscrito, dar o gostei nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você quiser. Só deixando o arroba do seu Instagram, um contato, pra que se você ganhar consiga mandar uma mensagem e te mandar esses mimos que eu separo dos recebidos que as marcas me mandam. Eu separo uma parte pra presentear a vocês, pra agradecer de alguma forma pelo carinho. Também me siga lá no Instagram pra você não perder os conteúdos diários e a gente ficar mais próximos. E agora sim, eu vou lavar meu cabelo com shampoo e condicionador normalmente. Eu não seco meu cabelo com secador já faz muitos anos, então eu deixo ele secar naturalmente sem o secador. Mas se você tiver com pressa, você pode secar sim com o secador, mas eu gosto de deixar ele um pouco úmido pra pegar bem os cachos. Mas eu volto aqui então quando eu tiver com o cabelo úmido, quase seco, pra gente fazer... Bom pessoal, então agora... Secou por completo, agora eu dei uma umedecida nele, porque eu acredito que faça com que os cachos durem por mais tempo. Se você não deixar ele molhado e fazer com ele seco, ele vai também pegar. Eu fiz das últimas vezes assim e deu super certo. A única coisa é que ele não vai pegar tantos cachos e durar por tanto tempo, né? Ele vai cair mais rápido se o seu cabelo for liso. Se ele for cachado, acho que não. Enfim, então aqui está o truque de todos. Eu não assisti nenhum vídeo por completo pra realmente ver a técnica certa de fazer, então eu meio que, tipo, deduzi que era assim e fiz e funcionou. Então pode ser que tenha outras formas de fazer. Mas basicamente você vai precisar do cordão do seu roupão. Esse daqui que eu tenho, ele é mais grossinho, então pro meu cabelo funciona super bem e o cacho não fica tão, tão apertadinho. Já no da minha mãe, que é mais curto e mais fino, ela usa um cordão que é mais fino pro cabelo dela dar mais certo. Então você pode variar e também acho que dá pra fazer com meia, meia calça. A primeira vez que você for fazer, você vai colocar o elástico exatamente na medida que a hora que você enrolar, ele vai terminar, né? O cabelo vai terminar pra você amarrar ele aqui. Mas aí agora que eu fiz das outras vezes, eu já deixei o elástico aqui pra ficar mais fácil na hora de eu fazer, não precisar ficar colocando e passando o elástico por todo esse tecido. E aí então você vai posicionar assim, que nem tá aqui no meu cabelo, ó, na parte da frente. E aí o lado que você for fazer depois, você coloca o roupão pra trás pra ele não ficar caindo. Você vai começar com uma mecha bem pequena aqui na frente e vai passar ela por cima do roupão. E vai pegar ela aqui embaixo. E aí você vai juntando, vai pegando com o dedão mais mechas aqui, solta ela e aí você vai passar novamente por cima do roupão. Quanto mais presinho você fizer, mais o cacho vai ficar apertadinho. Então, ó, pega aqui com o dedo, separa a mecha e passa ela por cima, bem apertadinha pra você conseguir dormir e não ficar se mexendo durante a noite. E aí vai pegando mais cabelo e vai passando e enrolando no roupão. Olha só. E aí aqui eu já consigo pegar todo o cabelo pra ele ficar bem grudadinho na cabeça. e aí passa todo o cabelo por roupão. Então eu dou umas três voltas até chegar aqui embaixo, pra não ficar tanto solto aqui, sabe? Ficar bem embutido assim na cabeça. E aí aqui é muito fácil, pra terminar você vai enrolando no roupão. Eu gosto de fazer pra fora, acho que nem tem como fazer pra dentro, porque dá o efeito, né, daquele efeito que, exatamente, que eu faço com o babyliss. E aí eu vou enrolando aqui até o final, até a ponta. Eu gosto de deixar a ponta mais lisinha, então eu gosto de deixar aí dois, três dedinhos sem enrolar. E aí eu já venho aqui, pego o meu elástico, e aí você passa aqui e deixa. Ele vai dar uma desenrolada até você fazer o outro lado, mas quanto mais você girar aqui embaixo, mais torcida ele vai ficar. Então, se você achar que ele tá muito solto, você pode colocar uma piranha pra esse lado não cair enquanto você faz o outro. Pegando aqui a parte da minha franja, a gente começa a enrolar. Enrolou a primeira. Agora, sempre vai ter um lado que é mais fácil do que o outro, mas quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. E aí, então, vai buscando o cabelo aqui e vai colocando, embutindo junto com o roupo. Não tenha medo de apertar bem, até talvez girar um pouquinho do cordão enquanto você tá pegando o cabelo, porque isso vai ajudar com que ele fique mais presinho. Então, agora aqui a última mecha. Colocou aqui. E agora é só girar o cabelo. Aqui na parte de baixo é melhor você só girar o cabelo e não girar o cordão, que nem eu fiz aqui em cima, porque se na hora que você soltar, ele vai voltar todo. Então, se você girar só o cabelo aqui, ele fica mais presinho. Gravei antes pra vocês lá pro TikTok, que inclusive me sigam por lá também. Tem vários conteúdos diferentes por lá. E deu dois minutos o vídeo, então é muito, muito rápido mesmo fazer. Depois que você pega a praia. Faço aqui e prendo com o elástico aqui embaixo. Como eu falei, eu gosto de deixar a pontinha soltinha. Como você vai provavelmente dormir com isso no cabelo, é importante que ele fique confortável, né? Eu não sei se as outras meninas que ensinaram fez dessa forma, mas foi assim que ficou mais prático pra mim pra dormir. Então, você vai cruzar aqui atrás. Olha só. Vai passar aqui pra frente. Eu gosto de passar por cima aqui, pra ficar... Porque aí ele... Essa parte aqui, ela não escorrega pra trás, porque tem o cabelo aqui. E aí você vai dar mais uma voltinha aqui na frente. E aí, por cima do cabelo agora, porque ele não vai se mexer, você dá um nozinho, que ele já vai parar. Tadam! E aí você vai dormir com esse penteado mara. É bom que tira todo o cabelo da cara. Às vezes eu durmo com ele assim, mas teve alguns dias que começou a me incomodar assim. E aí o que eu fiz foi, eu dei essa volta aqui atrás e coloquei só assim. E aí eu deitei e dormi com ele assim também. Dá super certo. Ele não fica tão seguro, mas rola super. Então, pro cacho durar, eu uso ele o dia inteiro. E a hora que eu vou dormir, eu sempre volto ele nesse... Nesse presinho, porque aí ele acorda lindo de novo. Enfim. Então, agora eu vou dormir, que já tá bem tarde. Mas amanhã eu volto aqui pra mostrar pra vocês como eu tiro e o resultado, que é assim... Sensacional. Dia seguinte, estou aqui pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Mas ó, ele não desmancha. Se você fizer ele bem apertadinho ali, ele fica bem de boa. Então, vamos lá! Gente, não dá pra acreditar. Fala sério. Olha isso. É inacreditável. E é claro que depois, bem a hora que você soltar, ele vai ficar super encolhidinho. Mas aí você pode estilizar da forma que você quiser, passar a mão pelo cabelo, desembaraçar, passar a escova. Vocês viram que dando a escovada, ele fica mais aberto ainda. Claro que você tem que ficar bastante tempo com ele preso pra realmente durar os cachos, mas depois disso, eles ficam assim. Eu nem acredito. Olha quem inventou essa técnica. Parabéns! Se vocês souberem exatamente quem criou, me deixa aqui nos comentários, porque que ideia genial. Sério. Eu amei. Vou fazer muito mais vezes. Agora, toda vez que vocês me virem de cacho, provavelmente é usando essa técnica. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês usarem essa técnica e funcionar pra vocês também, me marque lá nos stories, no Instagram, que eu vou adorar ver os resultados de vocês e repostar, é claro, como sempre. E é isso. Eu vejo vocês aqui no meu próximo vídeo pra mais dicas e muito mais conteúdo. Me siga lá no canal de vlog, que durante esses dias eu tô vlogando o meu dia a dia. E também assista o meu último vídeo, que é um vídeo muito especial aqui do canal, se você ainda não assistiu. E eu vejo vocês aqui no próximo. Um mega beijo e tchau!